Um álbum repleto de agridoce e a marca registrada de seu criador, Martin Kourtney lançou sua estreia solo, Manimum Onze, em 2015, logo após sua banda Real Estate fazer sua estreia no Billboard 200, Top 40 com o terceiro álbum Atlas. Sete anos e mais dois imóveis os depois, ele retorna com o nostálgico Magic Sign, permanecendo no mesmo bairro musical de sua estreia. Seus sentimentos foram inspirados ao olhar para aquele tempo transitório pouco antes da idade adulta, no caso dele no início dos anos 2000. Kourtney disse que o título Magic Sign se refere a sinais direcionais que ele e seus amigos inevitavelmente encontrariam quando se perdessem explorando a expansão suburbana de Nova Jersey quando adolescentes. Com o tempo eles eram cada vez menos propensos a se perder. Essa lição de experiência e otimismo brilha, através de atmosferas de guitarras sonhadoras em grande parte do disco, incluindo a abertura Korkob. A princípio, Kourtney nem sabe como ou por onde começar. Na faixa de abertura tingida de Americana, Korkob luta para se lembrar de um velho conhecido cujo nome ele consegue lembrar. Admitindo a derrota ao perceber que não há problema em deixá-lo ir pode não ser a mais convincente das ideias de músicas. Mas não são muitos os compositores que conseguem traçar de forma convincente esses pensamentos pensativos como Kourtney faz. Reconectar-se com a expansão suburbana de Nova Jersey tornou-se uma tábua de salvação para Kourtney durante a pandemia do Covid-19. Mapeando os lugares que ele achava que conhecia ou não havia descoberto enquanto dirigia com seus amigos sem destino em mente. Kourtney contou com a ajuda do produtor, engenheiro Rob Senap, Elliot Smith, Tóquio Polícia Clube, Kurt, Ville, para aprimorar essas músicas, que imbuíram de uma intimidade calorosa semelhante ao trabalho do produtor com o falecido Smith. Senap fornece um tratamento sem esforço para os arranjos descomplicados que Kourtney escreveu. Alguns dos mais fortes que Kourtney escreveu desde seu LP de 2017 com Real Estate e Mind. Um calor caseiro e lânguido irradia através dos arpejos majestosos de Schultz, terminando com um tom de teclado suave e resplandecente que perdura muito depois de terminar. As imagens vívidas de Merlin ressoam ainda mais quando combinadas com suas guitarras brilhantes e vibrantes, que derivam em uma coda sublime comparável aos momentos mais deliciosamente sinuosos de Days. A música começa com um riff acústico suave, antes de a banda se juntar a ela. A banda aqui é principalmente Kourtney, junto com Tim Hansen, Fruit Bats, Tautales e The Silver Lining, Oliver Hill, Pavo Pavo, Coco, o baterista Matt Barrick, Matt Berninger, The Road Stead e a cantora Cassie Joianci. Pedal e steel, timbres de teclado adjacentes ao cravo, dedilhado em camadas e brilho eletrônico dão corpo ao som da música enquanto ela vagueia. Perdida na reflexão, no intervalo de tempo médio frequente do álbum. A maioria das faixas continuam no mesmo estilo, embora os ouvintes encontrem mudanças modais mais dinâmicas, time to go, detalhes mais vibrantes, living rooms, e um instrumental, mushy, ao longo do caminho. Mesmo em seus momentos mais turbulentos, como no amigável Fuji saiu boa, Kourtney adota um método semelhante ao trio de Nova Jersey e Olatengo. Aumentar a distorção sem perder o centro. Ele faz o que melhor serve à música em vez de esculpi-las demais ao ponto de perderem seu propósito, como ele colocou apropriadamente em uma das faixas de destaque em Mind. Kourtney pode dar a impressão de que ele está buscando um esforço menor e de baixo risco para passar o tempo em sinais mágicos. Um paliativo até passar para um projeto relativamente mais ambicioso. Mas ele não poderia estar mais em seu elemento, mudando para dentro e para fora de foco enquanto recupera sua maravilha juvenil. E realmente, chegar lá não é uma tarefa em si? A coisa mais próxima de um outlier real é saiu boa, cujo ritmo mais rápido, bateria de condução, por barrique. E os tons de guitarra distorcidos refletem uma tentativa de Kourtney, de rock, embora vocais arejados, letras sobre tentar dormir, embora com grilos altos e fantasmas nas paredes, e uma aderência ao jungle mantém a música em contato sonoro próximo com o resto. Mesmo essa faixa termina com a afirmativa, não posso pedir mais, acho que estou indo bem, bem. Com certeza para agradar os fãs, Exit Music fecha apropriadamente o set em uma teia de arpejos de guitarra, cordas e vocais harmonizados que entregam a garantia. Nós não somos tão jovens que já fomos, mas nós dois sabemos que somos ainda tem o tempo, com certeza.